Família, o canal é patrocinado pela loja LAPLUG STORE Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site tá em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Você é crazy de um trabalho lindo Garrafas de shampoo Roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANGUE! Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? SANGUE! Tranquilo, eu vou começar agora com esse cara Eu vou acabar, aê, namorando a disciplina Então pelenou a maradona secada na cocaína Então vem comigo que eu te mato Pelé, você não é o artilheiro do campeonato Olha só, meu amor, não improvisa Eu vou rir, não pra caralho que eu vou te deixar na brisa Entendi a referência que eu faço Sabe, meu amor, que eu te mato, que eu me faço Não, meu amor, tranquilo Olha só que eu mato esse cara aqui na vacilação Aê, você nunca foi meu aliado Chamante deixou desempregado Aê, eu te me lembro que eu te mato Por isso agora que eu falo isso é fato Olha só, meu amor, o seu demente Você já viu o espaço no tamanho do seu dente? Olha só, eu vou evoluindo Esse espaço no dente pareceu uma cortina briga Aê, eu te me lembro, não Sabe que eu te mato nessa improvisação E agora eu vou falar a verdade Dente separado William Bonner e Fátima Bernardo Nossa, o Neil pode me обlatad Mata Elê! Mata Elê! Mata Elê! Mata Elê! Solta, Tiago! Aí! 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 Mata esse roda cultural! Bata lá no tanque! O que bota a escarê em G? Songe! Mata esse roda cultural! Bata lá no tanque! O que bota a escarê em G? Songe! Aí! Você é recalcado! Xamã é meu peru! Na maior cê não é meu aliado! Sabe por quê? Você é escroto! MC merda que usa a rima dos outros! Ei! É uma confusão! Se liga no bagulho na improvisação! Aí! Vou fumar o gudã! Nem de separado é melhor pra poder chupar teu irmão! É uma confusão! Se liga no bagulho aqui na improvisação! O bagulho errado na moral! Se liga no bagulho na moral no instrumental! É a cortina! Estou no chapéu aí! Abreu a cortina e eu comi na tua mão! É uma confusão! É uma confusão! É uma confusão! Aí! Aí! Mano cara! O moleque aqui emblaza! Mas eu vou além! Falar de uma coisa que cê não tem! Aí! Teu nome nunca tá na lista! Na brisa! Aguenta de negão! É comer as brancas racistas! Abreu! 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 Se liga no meu papo agora na improvisação! Âncara! Vou te falar! Âncara! Vou falar! Ah! Eu vou te afogar nesse mar! Opa! Abreu! Já quer nesse mar! Colei na sua casa! Calma! Tem mão! Vai mamar! Aí! Imbabulei que é sério! Se liga no meu papo aqui no sapatinho! Aí! E se fudeu! Afaste uma verdade! Penezinho já comiu! Abreu! 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 Se liga no meu papo e fala que eu cheiro o pó! Quando eu falei pro PH! Se fudeu! Seu cheirar! Seu fumar! Foda-se! O dinheiro é meu! Direito de resposta nesse torvio! Aê! Satisfação! Varei! Tocito! Solta! Abreu! 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 Falou que vai chupar a minha irmã! Só que ela é trajeto! Você pagou o boquete com o dente aberto! Abreu! Sabe o que? Abreu, autegasto! Eu sou soberano! Você falou de mar! Eu fui além! Olho pra tua cara! A tua é feia! Vem comigo mano! Tua cara é feia! Só que você nunca vai pegar a sereia! Tu falou de mar, na improvisada! Só que você é viado, em apego no peixe espada! Tu é feio pra caralho e é fraco de foto Fala aqui que o meu é minha mãe Por isso meu mano, eu estouro o champanhe Só que você não abusa, tua mãe é igual a Havaiana Todo mundo usa Sabe que eu te gasto na fé Olha meu mano, pede ajuda pra Jesus fazer oração Na brisa dela cruz Barulho pra primeira batalha da noite Que eles fiquem, que eles fiquem, Pelé na minha direita Torvi na minha esquerda Barulho que nessa primeira batalha preferiu a Rima e o Pristágio Demissi, Pelé Quem preferiu a Rima Demissi, Torvis Torvi Pelé Tchau, 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 t Ele é, não se aborda, com dentes pra esse espaço, o teu fio de pau acorda Tranquilão eu te gasto, ganho pra caralho por isso eu amei a foda É uma foda, você é a viada do zikizu e não sabeu porque que vem que você tá passando Aê, é pasta de dentes do improviso, comeram o teu cunho e tu deu um sorriso Aê, calma, calma, eu rimo até segunda, a sua pasta é dojo O meu gozo é o atabuque na tua bunda Aê, calma, cruzão, tapo de vacila só Aê, tu falou de pasta, eu falo de fio dentado, primeiro no teu cunho e fizeram fio anual Aê, calma, 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 por isso que também tu gosta de humilar Ele é viado no instrumental, fio anual porque você virou a bumba ou outro pão Aê, calma, calma, viado, otário, covado Aê, tu falou pendeira tia, veio pra caralho, vamo comendo tua tia Ah, na moral, puxaram teu dread, bateram na tua cara e falaram que tu fede Fica aqui, carinho Se ligando no papo que agora construiu Aí falaram que ele fede E sua mãe que eu peguei, enrolei com a bomboteca Aê, 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 aê Tu fala, eu construiu, por isso meu mano, via a casa caiu Por isso meu mano, tu não vai pular em piroca de construção Ele é o Oscar de Maia Calma, pula, em chuva de peru em teu cu agora é chuva Pura Nem vou falar mais nada Proculão, a rima consome Empirota de filho Tissipar de Johnny Não é só Piel Vocês pediram o terceiro rato Vocês vão fazer barulho com essa porra Barulho com o terceiro rato Lembrando que quem vota pra um não vota pra outra Barulho com o terceiro rato Preferiu a rima de MC Torres Quem preferiu a rima de MC Torres Barulho com o terceiro rato Passificado pra próxima, certo?